Bom, em 1922, o Rio Grande do Norte precisou mostrar-se ao mundo, na medida em que resolveu apresentar-se no Centenário da Independência do Brasil, na grande feira internacional que reuniu o comércio, a indústria, mas também a intelectualidade brasileira no Rio. E o que faz o Estado? Ele determina a Tavares de Lira, seu maior historiador à época, que contratasse o grande historiador brasileiro Rocha Pombo para que ele escrevesse uma história do Rio Grande do Norte. A ideia se justifica na medida em que Rocha Pombo seria, digamos, o grande nome, o marqueteiro para levar as livrarias do Brasil, aos historiadores do Brasil, ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, enfim, à intelectualidade brasileira, inclusive a Academia Brasileira de Letras, ou a história do pequeno Estado que é o Rio Grande do Norte. E ele, então, é contratado pelo governo para escrever uma história que ele chama de História do Estado do Rio Grande do Norte e que sai publicada em 1922, que é este volume aqui. Esse volume é publicado no Rio, na Editora Anuária do Brasil, e é publicado também para o mercado português, tanto em Lisboa como no Porto, cadernado em linho, capa dura, enfim, um belo exemplar, uma bela edição para mostrar ao Brasil e ao mundo de língua portuguesa que existia um Estado chamado Rio Grande do Norte, as suas riquezas, o seu povo, a sua economia, a sua indústria, pequena indústria, enfim, mais artesanal do que industrial. E é interessante que, embora tenha sido feita por um grande historiador, foi Rocha Pombo, ela é considerada uma história quase, digamos, burocrática, administrativa, uma história a favor, uma história sem visão crítica. E é possível que ela não tenha a visão crítica de uma história feita pelos historiadores de hoje, principalmente os historiadores da Academia Universitária. Mas é, de qualquer forma, um momento interessantíssimo, porque é um momento em que o Rio Grande do Norte abre a porta e vai para o grande centro cultural do país, que era o Rio de Janeiro, principalmente em 1922. Porque se de um lado você tinha a Semana de Arte Moderna em São Paulo, no Rio você tinha a grande exposição internacional que, cuja ideia era mostrar o Brasil ao mundo. E o Rio Grande do Norte passa a fazer parte disso através, com o lançamento pela editora Anuário do Brasil, da edição de sua história. Acesse o Brasil Acesse o Brasil Acesse o Brasil Acesse o Brasil Obrigado.